Olá, bem-vindo a uma pessoa que vai dar para a nossa família, boa noite, boa noite, boa noite. Carlinhos da Sona, prazer te ver de novo. Eu estou aqui todos os meus, tudo sabido, né? Mulher de amigo meu, e pessoal se diverte muito. Mulher de amigo meu é instrumento musical Traito carinhosamente e delicadamente E é de ser vital Que falta esse, que é isso seu destino Mulher de amigo meu, pra mim é violino Mulher de amigo meu, pra mim é violino Eu vi a cara e me travar, eu vi a cara e me travar É de violino É de violino É de violino É de violino A saia falou, não vamos se agarrar Vem cá, volta do açao, quando os avanços se agarrar Mas corra pra beira da praia Vem o barulho do mar Ouça o barulho, navio, das unas que batem na beira do mar Ouça o barulho, navio, das unas que batem na beira do mar Eô, vem com o sopô Eô, a mulher caiu Eô, cadê meu amor? Que a noite chegou fazendo o rio Eô, o vem com o sopô Eô, a mulher caiu Eô, cadê meu amor? Que a noite chegou fazendo o rio Eô, cadê meu amor? Obrigada.